É o seguinte pessoal, eu já vou pular a introdução, já vou pular o mimimi, porque você já leu pelo título do vídeo como é que eu estou me sentindo em relação a esse rework, essas mudanças na Mercy. Então eu já vou direto para esse vídeo e já vou falando a real. Essa daqui é a minha opinião sobre esse assunto. Como vocês já sabem, a Mercy sofreu um rework em suas habilidades. Essa atualização com mudanças na Mercy já está disponível no RPT, o reino público de testes do Overwatch. Se você quiser, você pode acompanhar todas essas mudanças clicando no izinho aqui que está aparecendo agora em cima da sua tela, que ele te leva um vídeo da central que a gente mostra o que aconteceu com a Mercy, que teve as mudanças dela, caso você não esteja ciente, beleza? Bem, eu te sugiro você ir ver esses vídeos, se você quiser uma opinião mais abstrata. O White fez esses vídeos sem tomar nenhum ponto, ele teve um aspecto jornalístico, ele não opinou, ele não falou o que ele pensa. E esse vídeo não é isso. Eu estou aqui para dar a minha opinião, é a minha singela opinião. Se você não concorda, muito bem. Se você concorda bem, também. Então não leve nada a sério. É a opinião de um jogador de Overwatch assim como você, assim como eu, beleza? Então não é para levar nada como lei, é apenas ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Se você não gostar, já pode assistir um outro vídeo falando do assunto, beleza? Bem, como vocês sabem, a Mercy teve esse rework e mudou um monte de habilidades nela. Bem, Jeff Kaplan postou um vídeo em um developer update falando sobre essas novidades. E eu estou simplesmente pasmo, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi as mudanças, eu fiquei surpreso. Eu não acreditava que a Blizzard podia fazer uma coisa dessas. É impressionante o nível que o pessoal chegou em mudanças no personagem como a Mercy. Que, para começar, estava numa situação atual incrível no jogo. Eu vou opinar agora. Mercy não precisava de rework. Ela é um herói balanceado, estava numa ótima posição. E, pelo contrário, ela não estava fraca. Ela estava mais forte do que o normal. Recentemente, o Overwatch teve uma atualização. Toda vez que a Mercy revivia alguém, ela se tornava invulnerável, assim como a pessoa que foi revivida. Ou seja, ela já estava forte. Ela já tinha sofrido um buff. Porque antes que ela revivia, você podia matar ela na hora que ela estava saindo do revive. Agora, nem isso. Ela já estava forte. Ela já estava numa situação boa. Mas, eles inventaram essas mudanças, esses reworks, por motivos bestas. Choros de comunidade, de jogadorzinho que quer tudo na mão deles. E eles fazem um rework porco, de escroto, assim. Fazendo porcaria nenhuma para mudar o personagem. Então, vamos começar já falando uma coisa básica. A Mercy não é um DPS. A gente já fez vários vídeos na Central falando de verdadeiras classificações de heróis. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Ah, mas é uma questão básica. Mercy não está aqui para causar dano. Ela não entra no jogo para causar dano. Quando você pega uma Mercy, eu não estou esperando que você pegue sua pistola e vai causar dano. Estou esperando que você use o seu Healing Beam para curar e para dar dano. Para os outros personagens da sua equipe. Que ela é um suporte essencial no game. Ela é um ótimo suporte. Então, não faz sentido essas mudanças para ela estar mais DPS. Bem, se você ainda não está ciente do que eu estou falando. Vamos lá. Ela ganhou uma nova habilidade, o E. Que agora é o Revive. Ela pode reviver a cada 20, 30 segundos. E é só uma pessoa. Então, olha só que ideia magnífica. Você tira a Suprema de um dos personagens mais icônicos do Overwatch. Heroes Never Fucking Die. Que é um ícone da indústria gamer atual. Você tira a habilidade Suprema desse herói e põe na secundária. Quem teve essa ideia na Blizzard? De colocar o Revive como secundária, cara. Tá, beleza. Você vira e me fala. Ah, mas Lai, você agora vai poder reviver mais pessoas porque é uma habilidade secundária. Tá, mas como que você vai fazer uma mudança no time sendo que você só revive um personagem cada 20, 30 segundos? Um. A Mercy costumava ser um coringa. Ela costumava virar lutas inteiras com a Suprema dela. E agora ela só revive uma pessoa. E pra piorar, você tem que estar abraçado. Você tem que chegar tão perto. O range pra ativar a habilidade ficou tão pequeno que você tem que dar um abraço no cadáver do seu aliado pra poder reviver. Ou seja, ficou ridículo. Fora isso, a Suprema nova dela, ela sai voando parecendo a Willow do Paladins. Então eu me pergunto, por quê? Por quê? Qual a necessidade? Não tem necessidade. O Jeff Kaplan disse no último Developer Update, falando justamente dessas mudanças da Mercy, que tava rolando uma coisa muito chata na comunidade, que é quando uma Mercy tá com o Supremo, ou tá quase pegando o Supremo, ela se esconde, para de curar todo mundo, e pede pro pessoal morrer no ponto pra ela poder reviver a equipe inteira. Ele tá reclamando disso, porque uma Mercy não deveria parar de curar, e deveria estar ajudando o pessoal no campo de batalha. Pessoal, eu não sei se eu tô louco de pensar isso, mas pelo que eu saiba, isso é só uma tática momentânea. Quando as Mercy estão com o Revive, elas sim, elas continuam perto do ponto sem, elas continuam curando. Elas tomam mais distância, ficam mais escondidas, sim. Mas se a pessoa se esconde e pede pra morrer junto, é uma tática, não é uma obrigação do personagem. Quer dizer, o Jeff tá chorando, tá falando que a comunidade tá reclamando por causa de uma tática, cara? Não, é brincadeira. Aí depois ele vem e me fala que acontece muito chato, porque se você tá desária, dá o seu graviton, junta todo mundo. A Pharah uta e mata todo mundo, do nada aparece uma Mercy e revive todo mundo. Ou seja, você fez uma play linda de Zarya e a Mercy reviveu todo mundo e não te deu nada de bom. É, mas é a vida, é a tática do jogo, é a proposta da Mercy. É você poder mudar o pacing do campo de batalha, poder virar o jogo pra equipe que tem a Mercy. Se você tá desária, utou, usou o graviton e a sua equipe fez um abate quíntuplo lindo, que beleza pra você, cara. Mas você não fez o básico, que é focar o suporte. É uma Mercy, cara. Você tem que matar a Mercy primeiro pra depois tentar fazer um abate de equipe. O que o Jeff falou tá errado. Isso é frustrante, mas não é porque a Mercy reviveu. É porque você foi um inútil de não ter focado a Mercy. É uma Mercy, ela vai reviver a função dela. Ela tá ali pra curar e reviver. Se você não focar ela antes da TF, é claro que ela vai reviver todo mundo. Então é frustrante, mas é por falta de responsabilidade. Você é um irresponsável por fazer isso. Tem que se sentir mal mesmo. É uma tática, cara, básica. Então não é justificativa nenhuma pra dar rework. Se o pessoal tá chorando, é bom pra eles aprenderem a focar o suporte que deve. Fora isso, o Jeff também disse que a Mercy tinha uma habilidade a menos. E até aí a única coisa que eu consigo concordar com o Jeff Kaplan e o pessoal do Overwatch é que, de fato, ela tem uma habilidade a menos. Tecnicamente, quando você joga de Mercy, você sente que você tem menos ferramentas ao seu dispor. E eu sim, acredito que ela deveria ter uma habilidade a mais. Porque ele diz que a Mercy não tem mobilidade. Ela precisa de aliados pra poder utilizar o seu anjo guardião pra poder sair de situações. Então, eu penso, por que vocês não deram uma nova habilidade de mobilidade pra ela? Pra ela se tornar mais viável em várias situações? Porque você pensa, se uma Mercy tá curando um Reaper no meio do campo de batalha e ele morre, ela tem que voar pra alguma direção. Ela tem que sair dali, porque ela tá no meio do tiroteio. E se não tiver um aliado, ela morre. Então sim, ela tem poucas ferramentas de mobilidade. Mas assim, por que não dar uma nova ferramenta? Como se fosse um novo pulo da Pharah. A Pharah pode utilizar a habilidade pra poder ganhar altitude. Por que não dá uma coisa semelhante pra ela? Ou melhor ainda, modifica o anjo guardião. Dobra o tempo de recarregamento dele e permita que a Mercy voe para qualquer direção. É tão simples. Ao invés de ser um aliado específico, deixa que ela voa pra qualquer direção. E aumenta o cooldown. Pronto. Ela já tem mobilidade, ela já pode se autossustentar. Pra que transformar a Suprema numa habilidade de mobilidade, cara? Isso é ridículo, não faz sentido. Na nova Suprema, ela ganha a possibilidade de voar. Ou seja, eles estão introduzindo uma nova física, novos comandos. Se você segura o botão de pular, ela sobe. Se agachar, você desce. E aí você tem uma Mercy voadora, que pode curar vários aliados ao mesmo tempo. E pode atirar. Quando ela atira, as balas são infinitas, o dano é maior. E o rate, a cadência de tiro, diminui. Ou seja, quando você Uta, o jogo tá basicamente falando. Ó, você tem Ute. Vai pra cima deles matar todo mundo. E tipo, qual que é o sentido disso? Eu acabei de falar, a Mercy é um suporte. Um suporte ficar atrás da sua equipe. Dando cura. Dando dano. Ajudando a sua equipe atrás. Ele não tem que ir pra frente de batalha, tentar matar alguém, meu Cristo. Ele é um suporte, ele é frágil. Ele não tem que tá pegando uma pistola e tentando fazer team kill. O que que esse pessoal tem na cabeça, velho? A Suprema da Mercy tá te incentivando a ir pra cima e atirar. Porque você pode curar várias pessoas ao mesmo tempo, mas não é o famoso, você cura qualquer um que você tá olhando. Os seus aliados tem que estar próximos uns dos outros pra conexão entre a sua cura existir e você curar pessoas ao mesmo tempo. Então não, isso não ajuda ela diretamente. Isso só faz com que ela se torne um herói mais agressivo. Sendo que ela é um suporte, ela devia ter mais mobilidade, mais sobrevivência. E eles criaram isso daqui. Pra que, cara? Pra que você deixa a Mercy mais agressiva? O Jeff até fala. O Mercy de batalha, se preparem. Agora vocês vão poder ter uma habilidade pra ir pra cima. Caraca, a Mercy não é um herói de batalha. Ela não é... Battle Mercy é um meme. É uma brincadeira, não se faz Battle Mercy, sério. Caramba, meu, o que que vocês estão pensando, cara? E como se fosse pior. Agora, isso tá errado não só em questão de gameplay, é em questão de história. Se você vê a lore do jogo, a história da Mercy, ela mesmo fala que ela quer paz, que ela não quer conflitos, que ela não quer guerra, ela odeia a violência. Existe até um diálogo, uma interação da Ana com a Mercy, que a Mercy fala. Ana, eu não gostei do que você fez com a minha tecnologia aplicando ela em armas. Ou seja, a Mercy criou a tecnologia de cura da Overwatch, a Ana tá usando como uma arma sniper e a Mercy não está feliz. Ela não gostou disso, porque a Mercy é um personagem da paz. Ela não quer conflitos, ela não quer guerra, ela não quer violência. Ela quer paz. E vocês transformam um personagem como a Mercy em um herói que deve ir pra frente e atirar e causar dano. O que é isso, velho? O que vocês estão pensando? Qual o sentido? Isso não bate com a história do jogo. Não é só uma questão de tática e meta. É uma questão que não faz sentido com a história do jogo. Isso tá errado. Não precisa. Essa mudança não foi necessária, ela não precisava de um rework. E vai acabar com a compa atual, vai acabar com a meta atual. Que tá numa ótima posição, por sinal. Você pode fazer um triple tank, você pode fazer triple DPS, dá na mesma. Existem táticas, sim, mas os heróis estão balanceados. E eles vão acabar com essa mudança, com essa rework na Mercy. É só acabar com o personagem. Pra quê, velho? Em questão de rework, eu apoio o rework, sim. Eu não tô falando que não precisa existir mudanças no Overwatch e reworks dos personagens. Simetra era inútil no começo do jogo. Sofreu o rework e agora é um ótimo personagem que você pode estar utilizando pra defesa. Ela consegue ajudar a sua equipe mais. E o mais importante, esse rework foi benéfico pra ela. Ajudou o meta. Agora, essa mudança, esse rework na Mercy. Pra quê? Não é necessário, cara. Ela não é um herói que tem uma posição diferente da Simetra Tava. E o mais importante, a Simetra teve essas mudanças. Ela continua na mesma posição de antes. Sendo um herói defensivo que tá dando suporte e ajudando a equipe. Agora, a Mercy vai virar o quê? Um DPS durante as Supremas? Ah, pelo amor de Deus. E o mais ridículo é que desde o começo da Central, eu sempre falei que foi o Paladins que copiou o Overwatch. Ele que copiou a ideia, as temáticas, os personagens. Que apesar da beta do Paladins ter saído antes e ter lançado antes, não importa. A ideia e as gameplays do Overwatch foram ao ar primeiro, antes do Paladins existir. Então, eu não acredito nessa história de que o Overwatch copiou o Paladins. Mas, o que eu posso fazer? Eu sou obrigado a admitir que sim, a Blizzard, neste exato momento, está copiando o Paladins, cara. Ela literalmente copiou a habilidade suprema da Willow, que é um novo personagem que foi lançado recentemente no Paladins. Copiou um personagem de Paladins, cara. Isso é ridículo. A Blizzard que inventou o Overwatch, que deu o pontapé inicial nessa geração de games, de tiro, de personagens, está copiando o Paladins. Então, é simplesmente patético, é triste ver isso. A Blizzard quer agradar todo mundo, ela quer deixar qualquer um feliz. Mas, fazendo isso, ela quebra um jogo balanceado, cara. Ela não precisa agradar todo mundo. Ela já tem o mercado na mão, ela é criadora do Overwatch, ela não precisa ficar fazendo essas mudanças. Então, eu acho que já deu pra vocês perceberem qual que é a minha opinião sobre esse tema. Eu acho que eu não sou o único, porque muita gente mesmo, nos comentários da Central, está falando que odiou que a Mercy vai morrer depois desse rework. Eu sou obrigado a concordar com vocês, infelizmente. Eu estou muito decepcionado, eu espero que essa mudança não saia do RPT e nunca vá para os servidores oficiais do Overwatch. Eu espero que o Jeff e a equipe deles pensem duas vezes antes de mudar e fazer um rework em algum personagem. Porque, sinceramente, eu não vejo nenhum herói fraco agora no Overwatch. A única pessoa que precisava de mudança era o Doomfist, que estava muito forte, e já foi nerfado. Agora, se eles vão fazer isso, se eles vão continuar mudando tudo, só o tempo vai dizer, né pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido minha perspectiva, que não fiquem irritados, é minha opinião. Então, por favor, não fica chorando, por favor, beleza? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar ele para os seus amigos, para quem concorda com você, para ter uma opinião diferente, beleza? Estamos em diversas redes sociais, o Facebook, o Discord, o Instagram, então é só checar os links na descrição para acompanhar a gente nas redes sociais, beleza? E clicar no sininho de notificações também para não perder nenhum upload da Central, fechou? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha, beleza? Valeu, falou!